Música TV Cultura 50 anos, nossa programação sempre respeitou e valorizou o público infantil com personagens marcantes que acabam fazendo parte da vida da criançada. É, e quem é que não gosta de desenho animado? Ainda mais se ele for inspirado em histórias em quadrinhos e com uma realidade bem brasileira. Eu fui entrevistar um dos desenhistas mais queridos do país. Música Ele é o pai da Mônica, da Magali, do Cebolinha, do Cascão e de muitos outros personagens. Na vida real teve 10 filhos. Maurício de Souza, que faz parte de muitas gerações aí de brasileiros e continua conquistando o imaginário infantil. Ô Maurício, me conta uma coisa. A turma da Mônica... Ué, Maurício, como é que é essa história aqui? É comigo. Você saiu dali e vem pra cá? Ele é uma cópia. Mas você é você ou você é um personagem? De vez em quando o pessoal brinca e me bota como personagem no gibi. Mas eu sou eu mesmo, Maurício de Souza, ok? É isso aí. Olha, a turma da Mônica já está no ar pela TV Cultura desde 2017. E me conta como é que é levar a vida a esses personagens na televisão. É uma delícia, porque você faz novos amigos todo dia, né? E ao mesmo tempo nos obriga, nos propicia a fazer um trabalho bacana, legal, gostoso para levar entretenimento, para levar alegria para a criançada e para o público adulto também. E principalmente levar cultura. No final, estamos na TV Cultura. Aliás, qual a importância de estar na TV Cultura, que é uma emissora pública, né? Maravilha. Acho que a TV é onde a turma da Mônica se deu melhor até hoje. Cebolinha, não acredito. Seus pais vão sair e te deixar em casa sozinho. É isso aí. Eu já sou um homenzinho responsável. Então, a cultura está no meu coração. E como é que tem sido o retorno dessas crianças e também dos pais? Porque assistem todos juntos. O nosso desenho de mar é para a família. Não é para a criança, não é para o pai, não é para a avó, é para a família. Então, tem dado certo nas revistas, nos desenhos animados, na internet e tudo mais. Então, é uma delícia. Essa nossa simbiose está indo muito bem. Você sabe que a gente costuma falar isso do Momento Papo de Mãe também, que é para toda a família. Então, eles podem assistir juntos a turma da Mônica e o Momento Papo de Mãe, né? Lógico, lógico. Adoro. Oi, Cascão. Você está assistindo a TV? Não, estou atendendo a porta. Beleza, então dá licença. Maurício, você tem filhos, netos e já é bisavô. Tem bisnetos também, né? Como é que é o Maurício de Souza pai, avô e bisavô? É um desenhista, criador, que de vez em quando precisa sair correndo, porque os netos e os bisnetos querem virar personagem também. Então, agora eu estou... E como eu tive muitos personagens baseados em filhos e pessoas amigas, eu estou esperando um momento para criar novos personagens em cima do pessoal que... O que é? É o Bidu que está lá? É o Bidu. Ah, é o Bidu que trabalha aqui. Toda tarde ele vem trabalhar aqui conosco. Então, eu gosto de ter essa possibilidade de ter uma família grande para criar novos personagens baseados neles. Quer dizer que a família e os personagens se misturam nessa história? Olha, e adoram isso. E eu acho que o público também. Com certeza. A Mônica, né? Que é a sua filha. Que é o personagem mais marcante, a Mônica, hoje, no mundo inteiro, inclusive, né? Larga ele! A dentuça voltou para apanhar mais, é? Quer me bater? Bate aqui no meu queixinho, bote! Queixinho de vidro! Através da internet, temos a Mônica Toy, que todo mundo está adorando e gostando também. É um material, inclusive, que nós passamos na cultura de vez em quando. Você ainda desenha, né? Eu ouvi falar até que o Horácio é você que vai lá e faz. Tem muitos desenhistas aqui que fazem os personagens, mas o Horácio é só você faz? É verdade isso ou é mito? Eu sou escravo do Horácio. É que o Horácio é um personagem muito filosófico, né? É muito peculiar. E eu, durante muitos anos, desenhei, desenhei, escrevi, escrevi. Depois tentei passar para a equipe, mas eles não acertaram daquele jeitinho que eu uso. Então, realmente, o Horácio fica exclusivo meu. O resto, maravilhosamente tratado, fica com a minha equipe. Ai, que legal! Alguém herdou o seu talento? Tem outros desenhistas também? Ou eles trabalham em outras áreas? Como é que é? O cada um no mar? Alguns herdaram uma parte aqui, uma parte lá, uma parte lá. Realmente, tem muita parede trabalhando, né? A diretora do estúdio, a Alice Taqueda, é minha mulher. A que hoje olha todos os roteiros que passam é minha filha, Marina. Que, durante muitos anos, me acompanhou criando. Então, ela sabe tudo. O que você gostaria de dizer para a TV Cultura, né? Pelos 50 anos aí de existência? E o que a turma da Mônica diria para a TV Cultura? Bem, no início de conversa, o Cebolinha teria um pouquinho de dificuldade, né? Porque ele não falaria cultura. Cultula. É o sinal dos novos tempos, onde eu, Cebolinha, selei o novo dono da Lua. Agora, o resto da turma, sem dúvida, vai gritar felicidades, parabéns, cultura, esteja conosco para sempre. Essas coisas todas aqui. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magalhães, Chico Bento, todo mundo gritaria. Parabéns, muitos anos, muitos anos conosco. É por aí. Então, parabéns, TV Cultura, e parabéns, Maurício de Souza. Obrigado para nós todos. Muito bom ser sua colega na TV Cultura. Rui, você sabe que foi tão divertido entrar ali naquele universo do Maurício de Souza, né? E olha que ele está com 83 anos. Nossa, ele está ótimo, um exemplo aí, cheio de planos, trabalhando ainda, desenhando, muito legal. Nossa, para a gente, né? É muito gostoso acompanhar tudo isso. E no próximo bloco, a Roberta Manreza e o Esporte na Cultura. A gente já volta. Estamos de volta com o especial TV Cultura 50 anos. Família é assunto sério para o ex-tenista profissional Fernando Meligene. Ele conta que se tornou pai no momento certo, depois de já ter alcançado sucesso na carreira como esportista. Na TV Cultura, o programa De Fininho levava para o público jovem os mais diversos esportes. Os radicais, os de aventura e os olímpicos. O apresentador era Fernando Meligene e eu fui bater um papo com ele. Ó, aê! Aí sim! Quero ver o seu agora. E um segundo, Antique. Ó, ó, que honra, meu professor hoje. O ex-tenista profissional Fernando Meligene, muito obrigada. Obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui. E o Fernando, que foi apresentador do De Fininho na TV Cultura, que falava de esportes radicais. Esportes radicais? Todos os esportes, na verdade. Aprendi a fazer todos os esportes lá. O que você fez? Conta pra gente, assim, de loucura. Eu fiz paraquedas. Eu fiz paraquedas, eu lembro com a Virna, em Piracicaba, que a gente saiu do aeroporto, por exemplo, eu pousei fora do aeroporto, quase na estrada. A gente fez asa delta, fiz bandjump, fiz... Nossa, fiz tanta coisa que eu... Hoje eu tenho medo. Eu fiz rafting, rafting, cachoeira, muita coisa legal. Hoje o Fernando é pai, ele tem dois filhos. O Gael, que está com nove anos. Isso. E a Alice com cinco. Cinco anos. Você faria isso de novo, esses esportes? Você arriscaria desse jeito? Você sabe que outro dia a minha esposa, a Carol, falou, vamos fazer paraquedas e me dá um pouco de medo. Hoje me dá bastante medo. E jogar tênis, você joga bastante ainda? Eu jogo tênis, sim. Minha vida toda é voltada para o tênis, não é, Roberta? Eu não tenho nada que não seja tênis, né? Desde o lado da comunicação até o meu dia a dia. Eu faço clínica de tênis, eu jogo tênis de vez em quando com os amigos, eu incentivo a molecada. Tudo tem a ver com tênis. Mas eu não sou aquele cara que hoje sai de casa, ai, me deu uma vontade de jogar tênis, né? Pode ser, me deu uma vontade de sair para comer. Isso sim, isso acontece. Jogar tênis não é uma coisa que é muito mais um trabalho do que outra coisa. Você tem dois pontos aí. Primeiro que você não acha ninguém para jogar no teu nível. Agora eu achei hoje, né? Você viu? Eu estou meio enferrujada, vai, vou confessar. Mas é normal, porque a gente tem um nível de tênis profissional. Só que já ficou mais velho. Então se eu jogar contra o profissional hoje, com a turma que está jogando hoje, o Rogerinho, o Belute, eu não consigo jogar, porque a idade não deixa. Mas ao longo do tempo, jogar com quem não é profissional é chato. Então você fica no meio termo e machuca demais, no sentido de ou você está treinando, jogando diariamente, ou cada duas, três vezes por semana, ou acaba me machucando. Então, eu estou com medo. Seus filhos jogam tênis? Tem essa pressão? Ai, eles têm que jogar tênis, têm que aprender? Não, comigo tem pressão zero, zero. Eu sei muito bem o difícil que é jogar tênis, esse é o primeiro ponto. Segundo, ao conversar com outros pais, eu vejo a pressão e o ruim que é a pressão de um monte de garoto, menino e menina, jogando por causa que o pai quer que jogue. Ai, eu quero que minha filha faça balé. Mas por quê? Ela quer? Ah, não sei se ela quer, mas eu quero. E como é que é o Fernando Pai? Ai, eu faço tudo. Pra mim é tão natural, e a nossa casa não tem rótulos. Eu e a Carol, a gente não tem rótulos de isso é do homem, isso é da mulher. Isso não existe. Você acha que a paternidade veio no momento certo pra você? Depois que você já tinha, não jogava mais profissionalmente, que viajava muito. Tenho dúvida. Como eu percebi que eu sou de pai, eu teria sofrido horrores, porque a gente viaja muito. O tenista viaja há 30 semanas por ano, tá o tempo inteiro fora, tá treinando o tempo inteiro. E aí você, pô, você não vai ver teu filho, você vai ver... Você quer ser presente, participar do dia a dia, né? Você vai ver pelas mídias sociais. E conhecê-lo, né? Se você só conhece, participando. Fernando, num ano tão importante pra TV Cultura, comemorando 50 anos, qual é a sua mensagem? Olha, eu fui muito feliz na Cultura. Eu aprendi demais. Eu aprendi demais com o David, que foi meu diretor. A gente tava comentando com câmera, com o DJ, com o Fernando, com tanta gente que trabalhou comigo lá. Tô falando aí que você tem chance de ser o futuro Robinho, ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se Deus fizer sim. É? Eu acredito. Na Cultura, trabalhando e fazendo um programa tão legal, eu aprendi demais. E me ensinaram a olhar pra câmera, me ensinaram a conversar com as pessoas dentro. E sempre foram as pessoas que acabaram me ensinando. Como é que é o salto que você vai fazer? Eu não sei lá. Sabe as jump. Sabe as jump. A Cultura ficou uma coisa muito gostosa. Uma fase boa. É, uma fase que eu guardo com muito carinho. As pessoas de lá me trataram sempre muito bem. Sempre tenho prazer de atender, a hora que for, como for. Porque é um lugar onde sabe tratar, me trataram muito bem. Tá legal. Muito obrigada pela entrevista e muito obrigada pelas aulas. Continue jogando, você joga bem. Tá bom. Tem que fazer. Tem papo de mãe, agora você faz papo de tenista. Você tá sendo muito bozinho, viu? Mas tudo bem. Bom, Maria, que não tem aquela pressão pras crianças jogarem tênis. Elas têm liberdade pra escolher. Nem pra serem apresentadoras de TV, né? E legal ter essa parceria do casal na criação dos filhos, né? Importante. Fundamental. Olha, o momento Papo de Mãe Especial fica por aqui. Parabéns, TV Cultura. São muitos motivos para comemorar. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto E aí